Oi, crianças, tudo bem com vocês? Sei que vocês vêm aí de um final de semana e de um feriado, né? Que nós tivemos na segunda-feira, tá certo? E hoje, na nossa aula de terça-feira, como eu prometi para vocês, nós iremos terminar o nosso LV4, tá certo? Iremos fazer as três páginas que estão faltando do nosso livro para encerrarmos, né? E também irei fazer a correção da atividade de casa no finalzinho da aula, tá certo? Então, iremos continuar ainda estudando problemas com o real, certo? Estamos trabalhando o dinheiro, tá bom? Então, peguem o LV4 de vocês e abram na página 114. Então, crianças, agora nós vamos para a quarta questão da página 114. Nós vamos elaborar algumas situações problema, certo? Ele vai dar para nós o objeto e o valor e a gente vai elaborar essa situação problema. A gente vai criar o problema e também teremos que resolver a resposta desse problema. Então, no item A, ele deu a opção de um navio, que é 15 reais, e a opção de um avião, que é 25 reais. Então, a gente vai criar primeiro a situação problema, tá bom? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui, mais pra cá. Pronto. Primeiro a gente vai criar a situação problema. Vou chamar de Fábio. Fábio comprou um avião por 5 reais, que é o valor que tem lá, certo? Que ele deu pra nós. E um avião por 5 reais. E um avião por 25 reais. Agora vem a pergunta. Quanto ele gastou? Certo? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui. Criei a situação problema, agora eu tenho que resolver, certo? Para eu ter a resposta. Ele comprou 5 reais, que foi o avião. 5, não, 15 reais, né? Eu só estou escrevendo errado. Deixa eu botar aqui, 15 reais. Só botar um aqui. Pronto. 15 reais. Eu vi aqui, foi 5 reais. Então, vamos lá. O navio, 15 reais. E o avião, 25. Eu vou pegar o 25. Mais os 15, que é do navio. E vou somar, para eu saber quanto foi que ele gastou. 5, 5, 10. Sobe 1. 1 e 2, 3. 3 e 1, 4. 40 reais. Então, lá onde tem resposta, você vai colocar 40 reais. Coloca o símbolo, certo? E o valor, 40 reais. Lá onde tem resposta. Vamos agora para o item B. No item B, nós temos balões e lápis. Lápis de cor, né? Bom, primeiro, a situação, o problema, né? Colocar mais para cá. Vamos lá. Eu vou dizer que Carla... Carla não, Vanessa... Tinha... Cinco reais. Vanessa tinha cinco reais. E resolveu... Comprar... Os balões... Os balões que custam dois reais e cinquenta. E os lápis... De cor... Que custa... Setenta centavos. Certo? Agora, vem a pergunta. Quanto... Ela recebeu... De troco? Porque ela tinha cinco reais. Agora, eu vou resolver. Vamos lá. Dois e cinquenta mais setenta centavos. Dois reais e cinquenta... Mais setenta centavos. Vou passar o traço e vou somar. Ainda não é a resposta. Eu estou vendo quanto é o custo dos dois. Zero... Cinco... Mais sete... Doze... Sobe um... Dois mais um... Três... Três reais e vinte. Ela tinha quanto? Cinco reais. Vou diminuir com três reais e vinte que ela gastou. Para eu saber quanto sobrou de troco. Zero... Zero tira dois, não dá. Vou tomar emprestado aqui dos cinco. Fica quatro, venham para cá. Dois para dez, oito. Quatro tira três, um. Um real e oitenta. Esse foi o troco dela. Então, lá embaixo, onde tem resposta, você coloca o símbolo do real. E coloca um real e oitenta centavos. Tá certo? E aqui você escreve nos traçozinhos que tem aí. Vamos agora para a página cento e quinze do livro de vocês. Continuando, nós vamos criar também situações, problemas, mas também iremos também desenhar. Certo? Na A, ele pede que o troco seja dezesseis reais. Também pede para fazer o desenho. Vou colocar o desenho bem simples de bolas. Ah, tia, eu não quero bolas. Eu quero desenhar outras coisas. Então, desenhe outra coisa que você quiser. Certo? Contanto que vai ter de troco dezesseis reais. Vou desenhar aqui quatro bolas, não está perfeito. E essas quatro bolas, eu vou colocar o valor das quatro bolas, vai ser trinta e quatro reais. Certo? Aqui é a parte do desenho, tem um quadrado aí. Pronto. Agora eu vou criar a situação problema. Criar bem aqui. Eu vou dizer que o Pedro tinha cinquenta reais e comprou quatro bolas por trinta e quatro reais. De quanto foi... A pergunta é de quanto foi o troco do Pedro. Pronto. Ele comprou, ele tinha cinquenta reais e comprou trinta e quatro reais. Então, a gente vai resolver como? Pegando os cinquenta reais do Pedro e diminuindo por trinta e quatro reais, que foi o total das bolas que ele comprou. Certo? Conta de menos. Zero. Zero. Zero tira quatro no dado. Tomei o emprestado daqui, ó. Vem pra cá. Quatro pra dez. Seis. Quatro tira três. Um. Dezesseis reais. Lá na resposta, você coloca dezesseis reais. Esse foi o troco de Pedro. Certo? E temos aqui o item B. Você vai fazer o quê? Ele pediu isso que você vai pagar com a cédula de cinquenta reais. Certo? Então, o desenho que eu vou fazer vai ser de... Caderno. Tia, eu quero fazer outro desenho. Pode ter problema nenhum. Aqui é o meu desenho, tá bom? Você pode fazer o de vocês. Não tem problema nenhum. Esses três cadernos vai ser trinta reais. Os três cadernos. Colocar trinta reais. Esse aqui é o desenho. É um quadrado, né? E agora, eu vou fazer a situação problema. O problema pra mim poder resolver. Colocar mais pra cá, que eu tenho que fazer a pontinha, né? Eu vou dizer que Carlos tinha cinquenta reais. E comprou três cadernos por trinta reais. Qual foi o troco de Carlos? Bem facinho. Vou pegar os cinquenta reais dele. E vou diminuir por trinta reais. Que foi o preço dos cadernos. Zero. Cinco e três, dois. Vinte reais. Então, o troco dele foi de vinte reais. Facílimo. Olha só. Muito bem. Tia, eu não quero fazer do jeito da senhora. Eu quero criar uma outra situação problema, de um outro jeito, do meu jeito. Pode ser? Pode. Certo? Só sigam as regrazinhas que sempre ele fala. Quanto é que vai ser gasto? Qual é o valor? Tá bom? Vocês podem fazer o de vocês. Não tem problema nenhum. Porque essa atividade aqui, ela é mais pessoal. Tá certo? E para encerrarmos a nossa aula de hoje, tem a página 116, que é a última página do nosso LV4, o livro de vocês. Tá certo? É pessoal. Você vai pintar o que você aprendeu, o que você não aprendeu, e o que você ficou na dúvida. Tá certo? Esta página é pessoal. Não terminou. Agora vai ser as nossas correções da aula que eu passei, da atividade que eu passei, da aula anterior. Tá certo? A aula de quinta-feira que eu passei. Então, peguem a FA de vocês e abram na página 71 para realizarmos as correções. Na nossa página 71, certo? Temos aqui a primeira questão. Só correções. Então, prestem atenção. Observe o preço dos combos da lanchonete. Certo? Temos aqui o combo 1, 30 reais. Combo 2, 14 reais. Combo 3, 45 reais. Combo 4, 34 reais. Combo 5, 16 reais. E o combo 6, 9 reais. Escreva o que seria possível comprar com 30 reais. Eu posso comprar o combo 1. Eu posso comprar o combo 2. Eu posso comprar o combo 6. E eu posso comprar o combo 5. Eu não posso comprar o combo 3, nem o combo 4, porque ele é maior do que o valor do meu dinheiro, porque eu só tenho 30 reais. Certo? Então, pode ser o 1, o 2, o 5 e o 6. Certo? São esses que podem ser comprados com 30 reais. Tá bom? Da página 72, temos aqui o item B. Ana tem 50 reais e quer comprar pelo menos 3 sanduíches. O que mais ela poderia comprar? Ela pode comprar 3 sanduíches, 3 sucos e 3 frutas por 48 reais. Ela também pode comprar 5 sanduíches por 45 reais. 3 combos, certo? 3 combos, 2 por 42 reais. Ou 1 combo por 45 reais. Então, tem várias opções que ela pode comprar, certo? Com 50 reais. Fica a critério de vocês. C, em qual das situações que você encontrou sobraria mais troco? Aí é pessoal. Se você escolheu o combo 3, vai sobrar lá o troco. Você coloca aqui. Se você escolheu um outro combo, também vai sobrar o troco. Certo? Isso depende do que você colocou aqui no item B, certo? Então, é pessoal. D, uma pessoa que resolvesse comprar o combo 2, economizaria quanto reais em relação ao que pagaria se comprasse 2 sanduíches individual? Ela iria economizar 4 reais, certo? Essas foram as correções da atividade, certo? Que eu passei para vocês da aula de quinta-feira, tá bom? Lembrando que a C é pessoal referente a B. Eu não sei o que foi que vocês colocaram aí, tá certo? Nós encerramos por aqui a nossa aula de hoje. Terminei o LV4 de vocês, certo? Nós encerramos hoje a nossa aula, o nosso livro, o nosso LV4. E na nossa aula de quinta-feira, vai ser uma aula de revisão, certo? Não vai ter vídeo-aula. Eu vou passar uma atividade para vocês de revisão, que vocês vão ter que copiar no caderno e responder, tá certo? A atividade de casa hoje é a última página da FA, 73 e 74, tá bom? Essa é a última página da FA. Então, também estou encerrando a FA hoje, certo? Então, quinta-feira, não vai ter a nossa vídeo-aula hoje. Eu me despeço de vocês, tá bom? Essa será a nossa última vídeo-aula. Aqui vamos ter esse contato, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado das aulas, tenham aprendido bastante, tá bom? E na quinta-feira, vocês abram a agenda, porque lá na agenda vai ter a atividade de revisão, certo? Para a prova de vocês, que na próxima semana, começam as nossas provas bimestrais, que são as nossas últimas provas, tá certo? Foi muito bom estar com vocês, e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço, e a gente se vê no próximo ano, né, nas aulas presenciais, tá certo? Tchau!